Já vai na quarta edição, pisões Carpe Classic, um evento com um crescimento ano após ano, não desfaraldando as expectativas da organização e participantes. Com o cunho da Associação Portuguesa de Carpe Fishing, o que deixa esta coletividade orgulhosa e com a sensação de dever cumprido. Um verdadeiro sucesso no que diz respeito ao crescimento de edição para edição. 2018 não foi exceção e bateu-se mais uma vez o recorde de captura de peixe, mais de 1.600 quilos. Uma edição ficará na memória dos participantes. Gabriel Pereira, presidente da Associação Portuguesa de Carpe Fishing, esta é a competição rainha da modalidade em Portugal, o que dá direito de ambicionar com uma prova mundial como referiu. Um grande sucesso para a pesca desportiva, que tivemos aqui, até hoje, o que eu tenho conhecimento foi o evento com o maior número de participantes, cerca de 110 pescadores. Em relação aos outros anos, aumentarmos sempre de forma gradual, este ano tivemos 50 equipas, o ano passado 40. E em termos de satisfação dos pescadores, toda a gente está muito, muito satisfeito. Toda a gente está com vontade de voltar para o próximo ano e, conforme foi indicado pelo seu presidente da Câmara, seguramente que haverá novamente para o ano, a 5ª edição do Carpe Clássico. Este ano ultrapassámos os 1.500 quilos, o recorde anterior datava de 2016, que eram 1.200, cerca de 1.200. Este ano passou os 1.500, o que é bastante bom, não é? A nossa ambição, e esta prova serviu também de base de dados para enviar para a Federação Internacional, é trazer cá um campeonato do mundo. Ou seja, o número de capturas, a qualidade das capturas, o peso médio por cada carpa, as fotografias e vídeos que vamos enviar vão servir para reforçar ainda mais o peso da nossa candidatura. Já o temos feito nos últimos anos. É uma coisa que não depende exclusivamente de nós, depende de quem decide, não é? Mas da nossa parte fazemos toda a pressão e temos todo o interesse em que isso ocorra cá em Montalegre. Isso sim, seria um evento muito superior a este. Na 4ª edição do Pisões Carpe Clássico e desta vez com 50 equipas inscritas. É o número mais elevado de equipas até agora. Tem vindo a crescer sempre e as condições do tempo parecem ser promissoras para a pesca. E o nível da água também está bom. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui este ano. Mas uma vez mais está-se a revelar um sucesso esta prova. De todo o país há muita gente que vem de longe e temos 5 equipas estrangeiras. Se não estou a erro, 2 espanholas e 3 francesas. Uma vez mais temos participantes internacionais e pessoas de todos os cantos do país que têm gostado muito. Têm sido um sucesso porque o número, como eu já disse, tem vindo a aumentar. O prémio é muito aliciente. O convívio e a pesca em si. Acho que de facto a motivação essencial na maior parte das pessoas é poder pescar e usufruir da albufeira. E quatro dias de pesca e depois também beber, comer, convívio. E se já alguns gostam mais disso. Mas como tudo aconteceu, perguntamos ao principal responsável para que esta competição fosse uma realidade. Encontrei o doutor Pedro Martins, que é um dos organizadores destas iniciativas. Foi aqui junto à barragem, falámos. Entretanto, cheguei à conclusão que também era muito amigo do pai dele. Falámos das hipóteses que aqui havia. Falámos com o seu presidente da Câmara. Recebeu muito bem este projeto. Recebeu, digamos, as pessoas que aqui estavam. E, portanto, as coisas cresceram naturalmente. E estamos aqui todos juntos. Estamos aqui todos em festa. É um bom sinal que são coisas que... As coisas nunca nascem grandes, nascem pequenas. Mas depois vão crescendo, vão ganhando flor e vão reproduzindo. E nós aqui temos um património que herdámos. Mas um património que também temos de um dia entregar às novas gerações. E, portanto, digamos, as coisas não estão comportamentadas. E é bom que, pronto, que as sementes, quando sejam plantadas, se deem bons frutos. Em condições favoráveis, não muito quente, um nível de água ótimo. Estavam reunidas as condições para os quatro dias de diversão, ao mais alto nível, para quem gosta da pesca. Já diz o ditado, de pequeno é que se torce o pepino. Nunca vim para aqui. É a minha primeira vez. Mas também já estive noutras competições e vim com o meu pai. Acima de tudo, o que é bom é participar. E que tudo corra bem para toda a gente. De mim, tudo se pode esperar. É para competir, tentar fazer o melhor e com que o peixe entre. E vamos ver. Neste ano passado, deu pouco porque havia muito calor. A barragem estava um bocado vazia, as águas baixas. Não deu. Ano passado corram mal, mas há dois anos corram bem. Até fiquei em sexto lugar. Este ano, vamos ver. Penso que é a água que está boa. A barragem está mais cheia. Quero que até gostava. Gostava aí, por acaso, calhou bem. Sem o mundo eu queria. Principalmente porque estou a pé de casa e já é bom. Já não é possível montar grande material. Já é bom. E vamos tentar o melhor. Nós somos de Viseu, eu e o meu filho, que íamos participar. O que é que espero? Espero passar um bom dia de pesca. Um bom convívio. Aqui neste ambiente natural, que é muito giro, aqui na zona do Barroso. Conheço pelo que leio, pelo que vejo e pela publicidade que foi feita. Há pisões, especialmente pela Associação Portuguesa de Carpe Fishing, que fez uma boa publicidade, uma boa divulgação. E como eu gosto de Carpe Fishing, vim a primeira vez, vim ver, vim ver como é. Eu não sou, por natureza, não sou um pescador de competição, mas gosto de vir ao concurso, pelo convívio, pelo desporto em si. Não é a primeira vez que a gente cá bem. E se corra bem, por ano a gente não busca outra vez, se os quiserem. Viemos de Águia, de Abeiro, nessa zona. É a primeira vez que venho. Olha, espero tirar o primeiro lugar. É para isso que eu vim. E olha, para já, vim me divertir. Passar um fim de semana, longe do trabalho, também me mereço. É a primeira vez que vimos, sim. Nós vimos o Viseu. Ele já veio à prova do ano passado, mas é a primeira vez que venho. Espero que ele tire um peixe. Pelo menos pelo convívio também, é interessante. Está muita gente aqui que ele já conhece e que tem bastantes amigos que fez aqui na pesca. E espero conhecer melhor esta modalidade, que também não conheço muito. E vim aprender um bocadinho mais com ele. Para descobrir o Portugal, para descobrir um novo plano, para ver como está se passa. Quê é o que você vai fazer? Três, muito bem. Um bom plano que não temos aqui, como assim, em França. Então, vamos ver o que está vai dar. Para o ambiente e para a competição. O Portugal é muito, muito bonito. Nós fizemos 1700 quilômetros. Eu vim da Normandia. Já há três ou quatro anos que eu vejo que há aqui uma prova que se faz aqui da Carpa Fichinga. E eu, digo assim, tenho que ir a Portugal pescar também, porque há muitos anos que já não vim a cá. E convidei o meu colega francês. E ele está muito contente de ter vindo comigo, porque gosta de Portugal. A Adela da Lina é um prazer e cada vez é sempre diferente. Uma pessoa pensa que já sabe tudo e se descobre sempre coisas novas porque não sabemos o que é da pesca. E é aquela coisa, é como o futebol, como se marca um golo. Um gajo pesca uma carpa e é aquele Adela da Lina que fica pronto. E conviver com colegas, conhecer outras pessoas que nunca vimos, conviver uns com os outros. E é isso que faz uma pessoa pescar e o que está da pesca da carpa. Uma das batalhas da Associação Portuguesa de Carpe Fishing foi, durante muitos anos, a permissão da pesca noturna, como referiu Pedro Martins. Tem desenvolvido muitas iniciativas, junto do Governo, do Parlamento, do ICNF. E ao fim de uma década de esforços, conseguimos finalmente que a legislação fosse alterada, no sentido positivo. Ou seja, que permite pesca noturna, nesta modalidade, em zonas de pesca noturna, em lagos privados e em concessões, que agora se chamam ZPL. E já agora aproveito para dizer que uma das poucas zonas de pesca noturna em águas livres aqui no Norte é precisamente aqui na Albufeira dos Pisões. Foi, desde logo, o ICNF tinha solicitado à PCF que, tendo em conta o conhecimento dos sócios, porque é uma associação nacional dos diversos locais em que pescam, e nós indicámos, desde logo, aqui a Albufeira do Alto Rabagão e também da Venda Nova. E foram, aqui no Norte, foram das poucas Albufeiras que passam a dispor agora de uma zona de pesca noturna para o Carpe Fishing. A satisfação era generalizada. Apesar de não poderem ganhar todos, foram quatro dias de competição intensiva, onde a aprendizagem, camaradagem e convívio foi uma constante. Eu vengo de Valladolid e o companheiro vem de León. E é a segunda vez que venimos e nada, muito bem. A ver se para o próximo ano é melhor. Eu não he sacado nada, mas vamos, o companheiro o ha sacado todo, mas se nos ha dado melhor que a outra vez. Buenas condiciones, o malo é o vento, que como sople muito, traz muitas algas e não te deixa pescar. Somos uma equipa de três pessoas e já conhecíamos a barranja, já pescávamos cá duas, três vezes a praticar o Carpe Fishing. E viemos experimentar este ano os pisões Carpe Clássico, que dizem que é pobreira e é. A gente conhece outras pessoas, tira-me umas ideias novas, põe umas borracheirasitas e pronto, faz parte, não é? Natureza, pesca e amigos, é isso que interessa. Podiam ser espetacular. Um pouco de exausto para quem não está habituado, nós não estamos habituados a fazer tantas noites, nós é só uma noite ou coisa parecida, e assim é um bocadinho exausto, mas nada, um gajo não aguenta, somos novos, temos que aguentar. Venho de Coimbra, vim cá há dois anos, calhei precisamente quase no mesmo pesqueiro, por isso nada de novo já conhecia, correu melhor este ano, só esperava mais, mais diferentes, para o ano vamos cá com força, é única, tem muitas, é muito, num dia podemos apanhar muitas, todas as, como dizem, apanhamos as quatro estações no mesmo dia, e isso aí é espetacular para o Carpe Fishing, e as carpas são saudáveis, espetaculares. Nós tirámos seis, a maior tinha cinco e qualquer coisa, mas nunca mais abaixo do que isso, a Asquinha fizemos, tínhamos 21 quilos ontem à noite, pesámos hoje de manhã mais duas, por isso não foi nada mau, para o pesqueiro que calhámos. E este ano isto, no ano passado ganhámos, este ano, é assim, correu mais ou menos, não é? E é sempre experiência, é fantástico, mesmo em condições de prova, que está muita pressão, de comida a cair na água e tudo, o peixe riás mesmo muito bem, e aí devia cá treinar sem ser em prova. Este ano, pronto, não correu muito bem, para mim, mas pronto, também não correu muito mal, digamos, devemos ficar mais ou menos a meia da tabela, fez o que se conseguiu, de acordo com as condições, com o pesqueiro, pronto, as coisas da pesca. Eu faço o Campeonato Nacional, ano passado vim cá à prova anterior a esta, viemos cá no Campeonato Nacional, já cá vim treinar algumas vezes, não, já conheço muito bem a barragem, muito bem, digamos, fisicamente, isto, todos os anos, a pesca difere sempre um bocadinho. Para este tipo de pesca, que é aquela que eu pratico mais vezes, é excelente. A barragem, para mim, tem todas as condições, não só para realizar os nacionais, e condições também para mundiais. Este ano, a barragem já está muito mais cheia, com melhores condições, para a prática desta pesca, deu mais peixe a nível geral, para toda a gente. Para as nossas contas, devemos ficar mais ou menos com 40 e qualquer coisa, entre os 40 e 45, acho eu. E temos um peixe ali para pesar, a prova está mesmo a terminar, acho que faltam minutos para terminar, vamos pesar este, depois vamos ver as contas finais. Para os vencedores, foi uma competição em grande, com vontade de repetir nas próximas edições. Não, já é o quarto ano consecutivo que vimos cá. Este ano correu bem, mesmo bem? Já, este ano sim, após de insistir, conseguimos acertar com elas, e conseguimos fazer peixe. O que é contribuído para ele? Muito trabalho, muito sacrifício, olhinhas perdidas a treinar, a ver como é que o peixe comia, como é que não comia, os pormenores, isto é pesca de pormenores. O pesca irá bom? Sim, dentro do possível, um bocadinho sofrível, mas dava para fazer o que nós fizemos. Um arranque-prova espetacular, depois com as alterações climatéricas sofremos um bocado, e depois voltamos novamente à ação, graças a Deus. Isto de serem irmãos, corre melhor? Sim, tenho as coisas boas, as coisas más, mas acabamos sempre por nos dar bem. É o que faz ser irmãos. Chateamos, discutimos, depois, claro, estamos nós bem outra vez. Já há uns anos, a gente tem tudo bem definido na pesca, temos cada um que temos os nossos trabalhos. Pronto, está bem. Estamos tendo já há bem tempo? Sim, sim, sim. Desde pequeno, foi o nosso pai, passou-nos o vício da competição, quando a gente lá teve as possibilidades, entramos na competição, e agora cá estamos na competição, que estamos na competição também. Correu bem dentro do possível, as pesagens foram cumpridas sempre a tempo, toda a gente foi assistida, naquilo foi necessário. Foi uma boa organização, sim, senhor. Para o ano, esperámos que seja igual ou melhor. Bem, sim, é feliz. É você que me ajudou a fazer o ano passado. É isso, agora eu me lembro. Quanto? Meilleur jour? Meilleur jour? O que você acha do barragem? Muito bem, boa qualidade. Sim, é bem. Um pouco melhor que na França. A qualidade da água é boa. Você está satisfeito? Você está feliz de vir aqui? Sim, sim, muito bem. Você vai vir aqui? Sim, sim. Vamos vir aqui. O ano passado não foi tão bom. A barragem estava muito mais baixa. Este ano já foi bastante positivo. E as coisas acabaram por correr bem. Todos os dias conseguimos ter um bom ritmo. E acabaram por correr bem. Não foi uma pesca muito fácil para nós. Estávamos um pesqueiro um bocadinho complicado. Tínhamos um ritmo de peixe mais noturno do que diário. Arranjamos uma técnica um bocadinho mais específica. E não muito fácil. Conseguimos dar com o peixe de uma maneira diferente do normal. No fundo, nos corremos bem. Foi uma prova bastante disputada. Segundos, terceiros, primeiros. Tudo sempre ali muito junto. E correu bem. Acabou por correr da feição que nós queríamos. A gente lutamos por isso. E houve bastante trabalho de equipa. Conseguimos nos quatro dias ter sempre a nossa presença marcada na prova e estar nos primeiros lugares. Desde o primeiro dia. Foi um dos primeiros peixes que tirei. Foi este. Durante a noite. Foi durante a noite. Foi um peixe noturno. Este, às quatro da manhã, mais ou menos. Não foi fácil, mas difícil. Também não foi muito difícil. Mas fácil não foi. Tinha uma zona com algumas prisões. Tive que ter algum cuidado. Mas foi relativamente fácil. Deu-me sempre um quarto de hora de luta. Muito satisfeito. Muito satisfeito. É de louvar-me uma atividade destas. Já não é o primeiro ano que venho cá. Já cá estive noutros anos. E é de louvar. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Não tenho nada a apontar. É cinco estrelas. O sítio é espetacular. É tudo ótimo. Tem o ento que também é bom para nós. Mas torna-se um bocadinho desagradável. E o frio. Principalmente o frio. Mas isto é cinco estrelas aqui. A zona é muito boa. Está a cinco estrelas a organização também. Orlando Alves, agradecendo a organização e aos participantes, realçou que se está no bom caminho, prometendo também um reforço nos apoios a esta prova, que se espera em ser de outra escala. Eu quero saudar a organização, na pessoa do Dr. Pedro Martins e do Gabriel, que vem aqui para o meu lado. e quero saudar a todos os participantes, particularmente, São Messias lá. E lhes outro? Lhes outro. Saudar a todos e dizer-vos que andamos nisto há três anos, não é? Quatro. Pronto. Sentimos que há aqui, há aqui, digamos, uma construção que está encrescendo. e sentimos hoje que há aqui um desafio muito grande entre a Câmara Municipal de Montalegre, que eu represento, e que gostaria e que quer dar prémios melhores, isto é, querem reforçar a contribuição que fazemos e muito bem para a organização, mas, naturalmente, também estamos na expectativa de que esse reforço, digamos, redique, numa maior mobilização, numa maior participação. Já sinto que a participação está a crescer e, portanto, isso deixa-nos já uma margem mais confortável. e agradecendo todo o vosso esforço, agradecendo todo o vosso entusiasmo para dar brilho a esta grande prova desportiva. Nós, município, queremos que ela seja ainda muito maior e, portanto, daquilo que depender de apoio financeiro para que a prova ganhe consistência e ganhe escala e até possa vir a ser aquilo que nós ambicionamos uma prova de carizzo europeu ou mundial. Meu caro Pedro Martins, meu caro Gabriel, nós cá estamos, contem connosco. Disto não percebemos nada, não somos nós que vamos trabalhar estas ideias. Trabalhem vocês as ideias, ponham um plano concreto e vamos trabalhar então para a grande prova europeia ou mundial e nós cá estamos. Muito obrigado e bem-haja por terem vindo. Gabriel Pereira, muito satisfeito da maneira como aconteceu esta quarta edição do pisões Carpe Clássico, traçando como objetivo atrair mais equipas estrangeiras. O nosso grande objetivo é dar a conhecer a barragem e este local, porque é um local que foi recentemente adicionado à lei da pesca como local de pesca noturna para o Carpe Fishing, para nossa modalidade, dar a conhecer e para o ano ter ainda mais equipas estrangeiras, que o nosso interesse é ter turismo também aqui à Barraia das Pisões e ao Conselho de Montalegre. Ou seja, este ano tivemos uma coisa que nunca tivemos, foi equipas que vieram proporcionalmente de França para cá pescar. Nem são descendentes portugueses, são franceses mesmo, tiveram conhecimento da prova por alguém que cá já vive também e vieram de propósito de França para participar aqui na competição. E agora lá está, ao regressarem vão dar um feedback muito positivo do que aqui aconteceu e o nosso objetivo é esse, é que no próximo ano venham ainda mais equipas estrangeiras. Muito satisfeito, muito, muito satisfeito. Dá muito trabalho, é uma coisa que nos tira muitas horas de sono, mas muito satisfeito com tudo, da forma como correu. É lógico que há sempre uma coisa ou outra a melhorar, mas correu muito, muito bem mesmo. Estamos muito satisfeitos. A Visões Carpe Clássico 2018 a fechar com chave de ouro, onde a competição, o convívio e o bem-estar fazem uma simbiose perfeita para os amantes desta modalidade. Aguarda-se a edição do próximo ano com alguma ansiedade, na esperança de que mais uma vez se repita a tendência, ou seja, mais pescaria. Aplausos 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 Aplausos